Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Lara, eu sou médica veterinária e vim aqui para te dar alguns dados e perguntar algumas coisas para você. Se você mora em casa ou até mesmo na cidade grande ou em condomínios fechados, em cidade interior, queria te perguntar, você já viu algum bichinho asqueroso? Do tipo cobra ou serpente, aranha, escorpião ou até uma simples abelha? Se mora do lado de um parque ou um lago, você já deve ter notado que existem sapos. Eu sei que em algumas áreas são mais fáceis de achar alguns bichos do que outros. Ou se você mora num condomínio mais afastado da cidade, no interior, você deve provavelmente notar que tem muitos desses bichos, assim como eu noto todos os dias. Na porta de casa tem muito, muita cobra, muita aranha, mas provavelmente você já deve ter encontrado alguns desses bichinhos que não são tão agradáveis. Você já viu um gato ou um cachorro cheirando ou chegando perto ou brincando com esses bichinhos? O que é muito comum de acontecer? mesmo que você não tenha presenciado isso, é bom você saber. Sim, seu cachorro, seu gato pode ter contato com esses animais, mesmo que você não veja. Eles podem estar em contato direto. É bom que você saiba que se você tem gato ou cachorro, existem muitas, muitos casos, acontecem muitos casos casos de envenenamento ou de intoxicação por conta desses animais que não são tão amigáveis. E esses casos de intoxicação chegam diariamente para a gente na clínica veterinária. Outra causa muito recorrente de intoxicação que ocorre nos animais de companhia, ou seja, cães e gatos, é devido àquele veneninho minúsculo que você põe perto da sua casa para matar aqueles ratinhos que são invasores da sua propriedade. Sim, muitos casos de envenenamento ocorrem por causa desses raticidas, desses rodenticidas e também das praguecidas que a gente joga no mato, já para eliminar aquele matinho que a gente não quer, que tenha no nosso jardim. Isso acontece muito, é muito recorrente na clínica de cães e gatos. Cães, gatos e outros animais de companhia são muito curiosos. E até os caçadores são alvos de envenenamento, quer seja criminoso ou direto e indiretamente, por uma simples caça. Às vezes um gato pega um ratinho que já comeu esse veneno, só que esse veneno não mata de vez. Ele vai matando aos poucos, ele vai mexendo na coagulação desse ratinho e por consequência vai mexendo também na coagulação desse gato. Desse gatinho que foi predar só um simples rato, ele pode morrer por conta de envenenamento. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma prêmio do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, dois certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Além dos envenenamentos criminosos que ainda acontecem por conta de invasão de propriedade. Aquele invasor que quer entrar na propriedade vai jogar um pequeno veneno que parece inofensivo para um cachorro ou um gato comer. Principalmente os cachorros que são cães de guarda. Vira e mexe, a gente consegue achar, a gente acha em locais cães mortos por conta de envenenamento por invasão de propriedade. Quero te dar um dado aqui. Em 2017, só de casos relatados pela Cine Tox foram 18 animais foram atacados por aranhas, 47 animais foram atacados por sepentes, 6 animais foram atacados por escorpiões e 21 animais de companhia foram atacados por outros animais venenosos e peçonhentos. Isso são casos relatados só em 2017 pela Cine Tox. Isso querendo ou não é um dado grande. Num total de 840 animais que foram envolvidos com algum tipo de envenenamento, 47 desses animais foram só por cobras. Isso querendo ou não é um número grande. Você sabe? Você veterinário sabe o que fazer quando chega um animalzinho na sua clínica que já foi envenenado, que comeu alguma coisa que não devia ou que foi picado por uma aranha por uma cobra? Você sabe como lidar com essas situações? Você sabe o que pode ou não fazer quando o animal chega vomitando ou então quando ele precisa vomitar, ele comeu alguma coisa que não podia? Você sabe quando induzir ou não o vômito nele? Ou então quando tem que já partir por uma lavagem gástrica? Você sabe quando usar ou não um diurético? E que diurético que usar para eliminar esse veneno? Ou um tipo de catártico? Ou então um tipo de enema? Que enema pode ou não ser usado em gatos? E o que pode ser usado em cachorro? Você sabe me falar quais são os tipos de técnicas de desintoxicação desses gatos, desses cachorros? Que tipo de antídoto dá em caso de alguns pesticidas, outros praguecidas ou rodenticidas até? Que vira e mexe aparecem perto da nossa casa e quando aparece um cachorro intoxicado por medicamentos ou então por inseticidas? Você sabe o que pode ser usado? Qual o antídoto e o que não pode ser usado? Porque vai piorar o caso? Se você ficou curioso para saber qual a epidemiologia, ou seja, a quantidade de casos de intoxicação que acontece no nosso Brasil e também no mundo, o que fazer, o que não fazer em casos de intoxicação por alimento, por medicamento e também no caso de acidentes com animais venenosos, Se você ficou curioso para saber mais sobre essa matéria, eu te convido a acessar a nossa plataforma A Nova Classe e entrar no módulo de toxicologia veterinária, dentre outros tantos cursos maravilhosos e eu te convido a entrar nesse módulo e aprender mais comigo. Te encontro lá! Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.